Vocês trazendo para ver essa maravilha, que é a árvore Flamboaian. Ela é da família das leguminosas, nativa da ilha de Madagascar, e se espalhou pela zona tropical da África Continental, sendo posteriormente, por sua beleza levada aos outros continentes, como a Europa, as Américas, e as primeiras mudas que vieram dessa maravilha para o Brasil foi no século XIX, gente, que elas vieram para o Brasil. Seu nome de origem no francês é flamejante, devido à viva coloração de suas flores, porque é realmente maravilhosa. Eu vou chamar o vídeo aqui para vocês verem os detalhes. É literalmente maravilhosa essa flor. Então, eu estou aqui em Minas Gerais, na cidade de Sabará, trazendo para vocês a beleza dessa árvore, que deve ter mais ou menos 76 anos. É muita coisa. Olha o tapete de pétalas aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Ela tem uma cor púrpura muito bonita, mas ela também tem dois tons e vive muito, né, gente? Vou trazer mais para a peste para vocês verem se despertirem em baixo dela. Maravilhoso. Olha, gente, embaixo passa um rio e ela está aqui há 76 anos ou mais. Linda, maravilhosa, perfeita. Fiquem comigo, dê um like, assinem o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.